Chegou o momento de você se manter antenado às principais atualizações jurídicas desta semana, seja para potencializar a sua preparação para os concursos públicos, seja para aperfeiçoar a sua atuação como profissional da área jurídica. Começa agora o F5 Jurídico. Vamos aos destaques! Começamos este quadro de atualizações jurídicas desta semana destacando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar um recurso extraordinário que teve a sua repercussão geral reconhecida, posicionou-se no sentido de que é inconstitucional a pena de 10 a 15 anos para o crime do artigo 273 do Código Penal, que pune a conduta de importação de medicamento sem registro sanitário. Na ocasião, prevaleceu o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, relator do recurso extraordinário em questão, que propôs a edição de uma tese. Acompanhe comigo na tela. Abre aspas. É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei 9.677, de 1998, reclusão de 10 a 15 anos e multa. A hipótese prevista no seu § 1º B, inciso 1, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do artigo 273, na redação originária, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Fecha aspas. Indo para o âmbito do Superior Tribunal de Justiça, importa mencionar que a primeira turma da Corte Cidadã, ao apreciar um recurso especial de relatoria do ministro Sérgio Pina, manifestou o entendimento de que a compra de carro para revenda exige transferência e emissão de novo Certificado de Registro de Veículo, o famoso CRV. Afim de compreender melhor este julgado, confira na tela um trecho do voto do relator. Abre aspas. Da leitura do artigo 123, inciso 1, do Código de Trânsito Brasileiro, depreende-se que a tão só transferência de titularidade do veículo acarreta a necessária e obrigatória expedição de novo CRV. Fecha aspas. Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, vale ressaltar que a segunda sessão do Tribunal da Cidadã, ao analisar recursos especiais em sede de recursos repetitivos, todos de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, posicionou-se no sentido de que os hotéis devem pagar pela reprodução de músicas nos quartos. Momento em que fixou duas teses relevantes. Acompanhe comigo na tela. Abre aspas. Abre aspas. Abre aspas. A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo ECAD, inexistindo, is in living. Fecha aspas. Por fim, encerramos este quadro de inovações jurídicas semanais, enfatizando que a terceira sessão do SPJ, ao julgar um habeas corpus de relatoria da ministra Laurita Vaz, firmou o entendimento de que a majorante sobressalente pode entrar na primeira ou segunda fase de dosimetria da pena. Para que você possa compreender melhor este julgado, confira na tela um trecho do voto do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, autor do voto vencedor na ação em questão. Abre aspas. As causas de aumento, terceira fase, assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime, primeira fase, valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fase. Fecha aspas. Lembre-se de contar sempre com o SERS para mantê-lo atualizado às principais inovações jurídicas do momento, tanto legislativas quanto jurisprudenciais, a fim de otimizar os seus estudos para os concursos públicos e ou a sua atuação como profissional da área de júri. Até a próxima!